Oi meus amores, tudo bom minha gente? Eu espero que sim, começando mais um vídeo neste canal Estou aqui, pleníssima, pra mostrar pra vocês alguns recebidos que chegaram Alguns eu já vou provar e mostrar pra vocês, outros eu vou pôr no outro vídeo, né? Porque daí, pra instalar, tudo certinho, mas eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui no canal Eu tava super ansiosa pra esse pacotão chegar e eu vou mostrar pra vocês o que é que chegou, tudo certinho, tá? Então se embora, se inscreve, deixa o seu gostei e acompanha no Instagram que eu tô sempre por lá e bora pro vídeo Bom, gente, a pessoa tá meio rouca Hoje, amanhã foi super chovendo, então vocês pensam no dia de preguiça que tá hoje, gente Se eu tiver com a cara meio amassada, porque eu aguardei faz pouco tempo O primeiro recebido, a caixinha mais cheirosa do Brasil Balacubaco, minha gente Eu amo produtos Balacubaco, vocês sabem Deixa eu abrir a caixinha aqui pra mostrar pra vocês Já abri E Veio recheada, como sempre, gente Nossa, eu amo esse cheirinho da Balacubaco E o cheirinho é marinho, gente Olha aqui na tampinha, ó, tá vendo? Tchananã Ai, gente, é tão cheiroso, meu Deus do céu E vamos lá, eu vou tirar aqui tudo da embalagem Que vem tudo Que vem super embaladinho, ó Tem que ter, né? Muito, muito bem embalado mesmo Vou ler a cartinha aqui pra vocês verem tudo que veio Bom, gente, deixa eu pegar aqui pra gente ler o que vem Todos os meses podem ser românticos Mas junho é o melhor mês de todos Com certeza Para comemorar esse mês lindo Lançamos o box amor e amor Para ele e para ela Sua caixinha contém o amor e amor ele O box amor e amor ele, né? Esse daqui, ó O que vem no box? Um aromatizador spray chá verde Ai, gente, o bom de saber qual que é Esse aqui, não Esse aqui Esse aqui, pequenininho de chá verde de 60ml Um sabonete, um sabonete líquido, Marini Gente, eu sou apaixonada nos sabonetes da Balacobá Que é muito bom Água perfumada, vento Esse vento, gente, de 200ml É novo, nunca recebi não A pessoa recém acordou, ai tá meio sem força Deixa eu ver o cheiro Gente, que delícia Nossa, muito bom O cheiro do vento Gente, maravilhoso É de 200ml Amei Nossa, que delícia Ah, gente, eu não posso esquecer de falar que vem tudo com os trequinhos de aplicação, tá? E o home spray de 200ml Marini Que é maravilhoso, gente Inclusive eu dei um desse aqui pra mim Muito cheiroso, muito cheiroso Muito cheiroso, muito cheiroso mesmo E vocês podem ter o box igualzinho a esse Usando o meu cupom JUJU10 Que vai dar descontos incríveis pra vocês, tá bom, gente? É, deixa eu ver o que mais E é isso Na hora de você finalizar o pagamento Tem o campo pra você incluir o cupom de desconto E pra vocês garantirem de vocês Corre e aproveita, tá, gente? Nossa Eu digo pra vocês, gente Os cheirinhos da Balacobaco São cheirinhos que você passa e fica na casa Realmente fica mesmo E o sabonete dura muito Porque eles são bem consistentes, sabe? Bem consistentes mesmo Maravilhoso Muito, muito obrigada, Dani Eu amo Balacobaco Você sabe que Balacobaco faz parte do meu dia a dia Inclusive se você for em cada cômodo aqui de casa Tem um vidrinho de Balacobaco Porque sempre que eu arrumo Eu te cheirinho de Balacobaco Amo de paixão Muito obrigada Vou fazer muito bom uso isso daqui Inclusive desse diferentão aqui Do vento que... Ai, gente, que delícia Maravilhoso Bom, meus amores Agora eu vou mostrar pra vocês Esse pacotão aqui que chegou Ó Lá da Eoinz Eoinz Eons Gente, tem vários jeitos de falar, né? Cada um pronuncia de uma forma Eu falo Eoinz Que é o jeito que tá escrito aqui Mas, né? Vai de cada um Bom, gente Eu vou abrir Aqui, isso daqui são peças de roupas, tá? Então eu vou abrir Mas não, não sei, pelo banco daqui Vou abrir e mostrar pra vocês Todos que vieram E vou provar E mostrar pra vocês Elas no corpo também Porque vocês sempre pedem, né? Pra mostrar como fica no corpo Como é Se a qualidade é boa Se vale a pena e tudo mais Eu vou mostrar tudo isso pra vocês Bom, gente Sentei aqui pra facilitar Pra mostrar pra mostrar pra vocês E lembrando que eu vou deixar Lembrando que eu vou deixar o link De todos os produtinhos aqui na descrição Do vídeo, tá bom, gente? Tem cupom de desconto também no site deles Vem tudo certinho Demorou em torno de uns 20 dias pra chegar, tá, gente? Não fui taxada Olha o tamanho desse pacote E as coisas que tem aqui dentro Não são tecido fino, não Porque eu peguei coisas pro inverno É... Da outra vez que eu falei Gente, não fui taxada Eu recebi perguntas Ju, o que é ser taxado? Quando o produto vende fora do Brasil Ele entra na alfândega aqui do Brasil, né, gente? Que é aqui em Curitiba Quando chega na alfândega Tem produtos que são taxados Que daí eles cobram uma taxa Pra deixar esse produto entrar no Brasil Aí você tem que pagar essa taxa Pro pacote chegar até você Se você não pagar Eles devolvem Pro destino que enviou, sabe? Então, o ponto de origem, no caso, né? Então, assim, não fui taxada Já conseguiu ser taxada outras vezes Mas dessa vez não fui, não, gente E é isso Vou mostrar tudo pra vocês Olha o tanto de coisa Que veio Todos os produtos foi eu Que escolhi através do site Então, no site eu entrei lá Olhei Escolhi através do site Mandei o link pra eles E eles me enviaram, tá, gente? Então, agora eu vou ver pessoalmente Vou pegar no tecido Tudo aqui junto com vocês Eu falo o que eu achei E tudo mais, tá bom? É... Igual eu falei Esses produtos aqui Eu peguei mais pra inverno agora Porque eu... Gente, sério E agora a barriguinha crescendo Eu preciso aqui de moletom Coisas gostosinhas de usar, né? Folgadinhas Que não apertem Então, peguei estilo moletom mesmo Esses mais compridinhos Passar com leg Tênis, essas coisas Mas eu vou mostrando aqui pra vocês Tá bom? Então é isso Então eu vou começar pegando aqui, ó Já reganhei o pacote E simbora Vou pegar esse aqui Esse branco aqui Pra ver como é Ai, gente Tô ansiosa Nossa, não vi a hora de chegar Porque o inverninho aqui em Cascavel Já chegou Hoje o dia amanheceu Super chovendo Então eu tava assim Ai, arranquei o treco aqui Então eu tava muito ansiosa pra chegar Porque eu queria fazer o uso, né, gente? Ó, eu tô usando esse pacotinho Com esse lacre aqui que fecha E o primeiro, gente É esse moletom branco Que lindo! Bem grandão Bem folgadão, ó Pra usar com leg mesmo E tênis, sabe? Ó Aí joga a mochilinha nas costas Gente, que lindo! Muito lindo, ó E eu peguei tamanho M Eu acho que todos os produtos Eu peguei tamanho M Deixa eu só confirmar, tá, gente? Tamanho M Então o estilo dela usar É grandona assim mesmo Inclusive a moça da foto Tá com bem grandão Então ela é grandona mesmo Esse estilo de moletom grandão, sabe? Pra usar com leg E... Olha, gente Ela é flanelada por dentro Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ó Tá vendo? Flaneladinha assim por dentro E fora é um tecidinho mais liso Ó Mas é quentinha Aí você coloca uma segunda pele por baixo E joga ela por cima Atrás ela tem uma costura aqui de fora a fora, ó Pra dar uma diferenciada na peça Gente, eu amei O que vocês acharam? Achei lindo demais Já quero provar pra ver como vai ficar Como eu sei que ela é grandona Então eu acho que ela tá bem confortável Vamos lá Próxima peça É esse vermelho Confesso que eu não lembro de todos Não lembro mesmo Mas vamos ver juntos aqui Ah Ai, gente Esse também é um vestido Ele é de camurça Peguei também num tamanho maior Porque, né, gente Eu quero usar Enquanto a barriga estiver grande também É tamanho M também Ó Então ele é assim Compridão Tem toquinha Ó Parecendo a chapeuzinha vermelha Ai, gente Que gostoso Super quentinho Fora ele é assim, ó Por fora E dentro ele é assim Tá vendo? Ó Ai, lindo demais, gente Já quero provar Pra gente ver como fica no posto O próximo É esse daqui Aquela, né Que, ó Viva Que é a hora de chegar Esse aqui é um tecido bem fininho Bem mais liso Ah, gente Esse é um vestido Eu lembro dele Eu vi no site Eu falei Nossa, que lindo Quando a barriguinha começava a aparecer De verdade Ele tem uma fita aqui, ó Que amarra na frente, sabe? Tipo assim Amarra em cima da barriga Olha que lindo Ó Tá vendo? E ele é um tecidinho fino Porém Você joga ali um casaquinho por cima Põe uma bota Fica perfeito, gente E esse tecido aqui Aqui em Cascavel Usa até a noite Dá pra usar pra ir na igreja Usar pra comer um lanche Essas coisas assim, né, gente? E eu peguei também No tamanho M, tá, gente? Acho que todas as peças São tamanho M É... Porque eu peguei um tamanho maior Pra poder ficar Mais confortável mesmo Vamos lá Pra próxima peça A próxima peça É essa vermelha Bem pesada Por sinal Mas vamos ver Gente, eu amo esses pacotinhos Quando eu vou viajar Eu carrego na mala, viu? Pra pôr roupa suja Essas corra chinel Vamos lá Ai, meu Deus, gente Eu tô falando pra vocês Que tem roupa que eu não lembro É um moletom Bem grandão também Desse estilo grandão Pra usar com leg Eu peguei a maioria Pra usar com leg Porque agora no frio, gente Ficar com os cambitos de fora Não dá, né? Deixa eu ir mais pra trás Olha só Que lindo Ó, ele é bem grandão mesmo Ele pega no joelho Super confortável E posso usar até sem leg Esse daqui Porque ele é bem grandão Vai lá no joelho E tamanho M também, né, gente? É Ó Que lindo Amei Caraca Perfeito E ele é Ele não é um cheiro É um moletom Ele é tipo um moletim Sabe, gente? E por dentro Fora ele é assim E dentro ele é assim, ó E ele não é grossão Grossão, não Ele é bem tranquilo A textura A grossura dele Adorei Próximo É esse daqui Bem grandão Vamos lá Como vocês podem ver Eu peguei tudo No mesmo jeito Pra mim poder usar No frio, né? Que boba Eu não sou Gente Para tudo Que lindo esse Esse aqui é grosso Viu, gente? Caraca Ó Ele é assim Preto Ele tem bolso Deixa eu ver Tem bolso Aqui assim, ó Tem esses detalhes De oncinha Lindo É peludinho Viu, ó Tá vendo? Que lindo A manga dele é assim, ó Bem lindo Punho Tem capuz também Lá atrás é assim Gente Que lindo Eu amei Vai ficar bem grandão Mas, gente O importante é ficar confortável Nossa Eu não vi a hora E aqui é muito difícil Achar esses moletons Quando acha É um rim Então, né? Peguei vários desse estilo Porque eu falei Ai, gente Não sou obrigada, não Próximo É esse daqui Vamos ver Confesso, né? Que tem uns Que eu tô meio perdida Ah, esse daqui Já é mais fininho Só que esse daqui Ele é vestido Ele não é Ele Dá pra usar assim Só ele, sabe? Porque ele é bem compridão Ó Tá vendo? Ele é vestido mesmo Que bonito Esse também, gente Tamanho M Ó Que lindo Porco com uma bota Ai, gente Acho tão estiloso Esse estilo de roupa Sério Muito, muito estiloso E cor diferente Eu não achei nenhuma dessa cor O último Mas não menos importante É esse daqui Parece a cor do outro ali, né? O de onça também É esse daqui Ai, gente Esse aqui é um vestidinho tipo tricô Nossa, mas esse é bem grandão É tamanho M também Mas de repente já vou pôr no cinto, né? Pôr no cintinho assim, ó Ó A parte de cima é assim E a manga é assim, ó E o tecido é assim Parece tricô, tá vendo? E aqui é bem fofinho Ó Vou provar Pra mostrar tudo pra vocês No corpo como fica Porque eu tô ansiosa Pra provar também Ai, tem bolso Amo roupa com bolso Pra pôr o celular dentro Bolso fundo ainda, ó Vou provar, gente Pra vocês verem como fica Bom, gente Primeira peça Esse moletom aqui Bem grandão Ele pegou no meio da coxa, gente Cheio de pelinho Pegou no meio da coxa A manga dele ficou assim, ó Ai, eu amo, gente Quando fica assim Fogadão Ai, adoro E Ele é aquele estilo mais grandão Igual eu falei pra vocês O que que eu pensei aqui? Por uma bota Joga uma bota Uma mochilinha nas costas Fica super estiloso Ai, arruma os cabelos, né, gente No cara que a gente vai sair assim Que nem uma doida Mas, gente Eu amei Ficou muito bom Acho que se fosse o tamanho P Ia ficar mais justo Porque eu senti assim Que ficou ótimo Tô com a blusinha por baixo Essa blusinha aqui Ela já é bem grossinha E, ó Por ser branco Nem marcou muito A outra de baixo Sabe, gente? Gostei mesmo Bem quentinho Ó Top demais Deixa eu mostrar aqui No espelho pra vocês Como ficou, ó Tá vendo? Ele pegou aqui No meio da coxa Olha que perfeito, gente Nossa Eu amei Ficou bem estilão Que eu queria mesmo Dá pra usar com tênis Um tênis em branco Nossa Lindo E uma bota também Dependendo do frio Perfeito A gola ficou alta Assim, ó Que gostoso Ó A costura ficou bem assim É assim o estilo dele, né, gente? Mais grandão Amei No site A moça tá só com o moletom, né, gente? Mas aqui em Cascavel Se você sair só com esse moletom aqui Você bate as canelas Porque aqui é frio pra valer Ai, gente Que lindo Amei Nossa Que perfeito Gente Pra vocês verem Como um calçado muda o look, né? Joguei uma bota aqui, ó Olha a diferença Cheio de roupa ali Mas relevem Deixa eu tentar clarear Pra vocês enxergarem a bota Olha isso, gente Mudar muito Dá muita diferença Uma bota Um calçado, na realidade, né? Que eu tava de pantufa Ai, gente Amei Eu ia por um tênis Mas meu tênis baixinho Tá lá na lavanderia Então eu fiquei com a bota mesmo, ó Perfeito Com certeza eu vou usar muito Vocês vão me ver muito com esse look aqui É a primeira vez, gente Que eu coloco um look desse Assim Um camisetão Ó Cheio de coisa aqui no chão Um pacote Vou mostrar pra Wesley Como ficou Ver o que ele acha Amor Você pode dar a sua opinião Sincera Do que você achou desse look? Eita Pega O que você achou? Tô achando que você vai parar É o trânsito Ai, amor Adorei, ó Que isso, hein? Lindo, né? E olha como é quentinho Pega pra você ver Nossa Que delícia Olha como é confortável pro Caléo Ai Pior, né? Né? Comfortável, gente Pra me enquecer Oi, bebê do papai Dá um chute aí Wesley não vê a hora A gente sentia ele mexendo, né mamãe? É Oh, meu Deus Que lookzão, hein? Adorei, amor Olha como é confortável Bonito, né? Muito linda Nossa, amei Que foi, meu Deus Oh, meu Deus do céu Eu também quero ser uma atenção, gente Que Ah Ser uma atenção, é X-Ninejinho da mamãe Gente, vamos lá no meu canal Ah, gente Wesley vai reinaugurar o canal dele hoje Já Reinaugurei Já lançou? Já Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo também, gente É o canal de hino Que tava parado, né, meu bem? Uhum Aí ele resolveu postar novamente É E top, hein? Um por semana vai sair Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo Vamos lá dar uma força pro meu paizinho, né, filha? Fala o X-Nine É, gostou do look da mamãe, filha? Gostou? Aprovado, amor? Vou Com certeza Vou provar os outros Próximo look, gente Esse daqui eu coloquei um cinto Porque sem cinto ele ficou muito esvoadão, sabe? Mas, ó Eu joguei um cintinho preto pra combinar com a bota Olha só, gente É, nem fiz um furo a mais Agora, né, a hora que a barriguinha começar a crescer Eu faço um furo a mais pra ficar mais frouxinho Porque tá me servindo o furo normal Mas olha só Botinha Aí jogam a meia calça por baixo, sabe? Em vez de usar leg Põe a meia calça Pra ficar bem quentinho Aí aqui tem capuz, ó Tá vendo? Essa aqui é a fita do capuz Gente, que perfeito! Eu amei! Nossa, lindo demais, gente Olha só Olha o tecido dele Que perfeito! Aí aqui eu deixei mais soltinho, né? Pra dar um chunk Senão fica aquela coisa muito, tipo, bujãozinho amarrado no meio Mas olha Nossa, eu amei demais Gente, perfeito! Adorei, ó! Próximo look Esse daqui é todo preto Aquele blusão preto com oncinha Eu tô com outra blusinha por baixo, tá, gente? Então vocês relevem aqui, ó Ó, ele é todo preto Tem esses cordão aqui Tem capuz também Por isso que tem, né, ó Aí aqui na lateral ele é de oncinha Na manga também tem esse detalhe de oncinha Detalhe branco Aqui tem um bolsão O tamanho dele é aqui, ó Deixa eu aclarear um pouquinho Ó, tá vendo? Tipo assim, ele tampa a bunda O tamanho dele, ó Gente, quentinho demais! Nossa, gente Vou usar muito isso Muito mesmo Porque aqui é super frio E esse é bem quentinho Bem gostoso Tô com bota de novo Esses looks aqui, gente A maioria vai ser assim Com bota ou com tênis Porque eu já peguei Especificamente pro frio, sabe? Fui mostrar aquele vermelho pro Wesley Nem gravei pra vocês Mas ele adorou também Ó Gente, perfeito! Tem bolso dos dois lados, ó Tá vendo? Lindo mesmo Nossa, gente Quente, viu? Esse aqui Ele é flanelado por dentro Amei! Ó Top demais, gente Diz aí se não é bom Que foi, filha? Você tá cheirando a banheira do Kalel? É, meu amor? Olha só Adorei! Gente, comenta aqui Qual o look favorito até o momento Qual que é o seu look Que você tá gostando Que você usaria Que dá pra mudar alguma coisa Comenta aqui Esses aqui, igual eu falei Eu vou usar a maioria com tênis e com bota, né? Porque eu peguei pro friozão mesmo E hoje tá chuva Então se eu fosse sair Eu ia sair assim Bota Porque tá chovendo Então é ok Ah, eu tenho a bota marrom Que eu acho que vai ficar lindo Que combina com esse detalhe aqui da onça, né? Aquela bota que tá ali atrás, ó Então acho que ia ficar legal E é isso, gente Fala aí o que vocês acharam Gente, o próximo é esse daqui Coloquei no capuzco, ficou assim Esse daqui, gente Ele é mais soltinho Vou usar assim Mais soltinho mesmo Eu tenho um outro rosa Que eu recebi de uma outra loja Que ele é nesse mesmo jeito Assim, só que a manga é curta, né? Mais soltinho E eu amo Então esse aqui com certeza Eu vou usar assim Mais soltinho mesmo Olha que bonito, gente Com tênis também vai ficar lindo Com tênis branco Nossa, vai ficar perfeito Amei Capuzinho Esse aqui, ele é mais fininho É aquele moletim Que eu falei pra vocês Que ele não chega a ser um moletom Grossão nem nada Mas é muito confortável Ó Tá tudo amassado, né, gente? Mas quando passar e tudo mais Vai ficar bonito Mas olha, gente Amei, gente Que lindo O que vocês acharam? Me conta Quero saber Já imaginei ele de tênis branco Porque esse aqui tem cara de vestido De usar com tênis Não tem, me diz aí Ó, ele fica Dois dedos pra cima do joelho, gente Bem comportadinho Bem bonitinho O dia que tiver frio Joga um cintinho aqui E põe uma meia calça Pra ele ficar mais bonitinho E é isso Adorei Com certeza vou usar muito Gente, próximo vestido Esse daqui Ele é uma peça que é mais transparente Vocês conseguem ver aqui, ó Então, no caso Teria que usar Sempre com a meia calça Joguei um cintinho Porque ele também ficou Bem folgadinho Mas ó, com o cintinho Ficou bem bonitinho, né Fica mais Fica mais arrumadinho Com o cinto Mas gostei, gente Vou usar assim Só que daí, no caso Com a meia calça Cor de pele e tal Agora no friozinho O tecidinho também É mais fininho Daí se tiver muito frio Joga uma jaquetinha por cima Gostei, gente Olha que lindo Bem diferente, né Não tinha nenhum assim Pra vocês terem uma ideia Essa parte aqui Que tá mais escurinha É a parte onde tá A blusinha Que ela vem até aqui Olha lá Aqui dá pra ver Que ela é mais transparente Tá vendo, ó Aí no caso Joga com uma Uma meia calça Fica ótimo Olha aí que beleza de sonho, gente O que vocês acharam? Achei lindinha Próximo look Esse aqui também Ficou bem soltinho Mas dá pra usar Tanto com Cinto Como sem cinto Eu tô com ele sem cinto Aqui pra vocês verem Mas dá pra jogar Um cintinho aqui, ó Que daí ele fica Mais justinho Assim, ó Fica lindo também Eu amei esse detalhe Dele aqui Todo diferente Parece um lenço Parece que a gente Tá de cachecol Não parece? Ai, gente Eu amei A manguinha ficou Assim mais compridinha Eu amo quando a manga Fica assim mais compridinha Porque quando não tem bolso Eu coloco as mãos pra dentro Assim, ó Ai, gente Amei Também tem toca Ó Capuz, né Olha só, gente O que vocês acharam? Fala aqui pra mim Aí no caso, né Jogo aqui um cintinho Aí ele fica assim Que daí dá aquela subidinha, né Pra dar A jogadinha Tem um rachadinho aqui do lado Dos dois lados Tem, ó Gente, perfeito Amei E agora eu vou provar O último look Pra vocês verem, gente Mas assim Tô apaixonada Nossa, vocês vão me ver muito Com essas roupas aqui Vocês se preparem Porque, assim Era o que eu tava precisando Pra usar agora nesse inverno Porque Eu tava com muitas saiedinhas Vocês falaram Ju, não usa saiedinhas Saiedinhas apertas Tudo mais E As roupas De eu usar com leg Acaba que não era de frio Era de verão, né Manga curta Tudo mais É agora que chegou Essas manga longa Minha filha Vocês vão ver Vou ver com elas no couro Último look Mas não menos importante É esse vestidinho aqui Que eu falei pra vocês Que ele é um tecidinho Mais fininho Porém joga Uma Uma Um jaquetinha por cima Um casaquinho Esse daqui Ele tem essa amarração Aqui, gente Onde dá aquela favorecida Na pequena pancinha Que a pessoa tem Tá vendo? Olha só O comprimento dele Ficou assim Eu tenho um sobretudo Cor neutra Que dá pra jogar Aqui por cima Acho que vai ficar Bem legal Olha só, gente Que bonitinho Ó Eu gostei O que vocês acharam? Eu amei Ainda mais que deu Essa favorecida Aqui na minha Pequena pança Ai, gente Que diferente, né? Eu não tinha nenhum vestido Que amarra assim Eu acho que de repente Quando a barriga ficar bem grande Não dá pra amarrar pra trás Também esse treco aqui, né? Esse 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 negócio aqui Bom, não sei Aí eu continuei com a bota Porque o Celso Tava trocando a parte de cima Daí a bota eu mantive, né? Mas, gente Gostei Tamanho da magra ficou bom Tamanho dele ficou ok Daí eu coloco uma meia calça No dia que tiver mais frio Pra usar assim, né? Nossa, eu gostei muito, gente Aprovado Calhãozinho dando o ar da graça Aqui Ó, gente Pra quem pergunta como é que tá Tá assim, minha barriga Só aqui Essa Essa coisinha aqui, ó Só aqui embaixo Ai, ai Se eu irei fazer barrigão Não segue Até o momento Só tá assim, tiquinho Mas, de repente Do dia pra noite Pode dar um boom, né, gente? Mas vamos ver Enfim Esse foi o último look Eu amei muito Gostei demais O dia que tiver mais friozinho Igual eu falei Põe a meia calça E pronto O que vocês acharam, gente? Me contem Que eu quero saber Bom, meus amores Vou aproveitar Vou finalizar o vídeo por aqui Tem mais um recebido maravilhoso Mas eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Porque daí eu já quero Pôr no lugar E instalar tudo certinho Pra vocês verem Mas confesso que vai dar Outra cara pro ambiente Gente, gente E é isso Eu tô aqui conversando com vocês Olhando o brilho desse cabelo Gente, meu Deus Usei o kit Genoma O cabelo fica num brilho Olha isso aqui Meu senhor Mas é isso, meus amores Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Lembrando que vai estar tudo aqui Na descrição Os meus looks aí Pra usar gravidinha Serão esses, gente Vocês vão me ver muito Mas muito com esses looks Me aguarde Inclusive esse daqui O Esmo É amor Não vai tirar não? O que você tá fazendo Com essa roupa? Ai, gente É que é tão confortável Você não tem vontade de tirar Mas é isso, meus amores Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Me acompanha no Instagram Que eu vou postar foto por lá também Eu vou fazer um duelo de looks lá Pra vocês voltarem, tá bom? E é isso, gente A gente se vê no próximo vídeo No próximo vídeo A gente já vai mexer no quartinho do Kalel Ai, tô ansiosa, gente Confesso que tô muito ansiosa Pra montar Pra ver como vai ficar Escolher o que a gente vai fazer No quarto e tudo mais Ai, vocês me perguntaram muito Se a gente vai comprar Um guarda-roupa novo pro bebê E não, gente Deixa eu mostrar aquele guarda-roupa O quarto agora tá uma zona, né? Porque eu deixei coisa jogada no chão Mas já já organizo Tô aproveitando usar bastante esse quarto Enquanto o Kalelzinho não tá usando, né? Porque depois vai ser só dele Esse guarda-roupa aqui, gente Ele é enorme Dá uma olhada O que eu fiz em cima da banheira do meu filho, gente Joguei um monte de roupa aqui Mas esse guarda-roupa aqui Ele é enorme Enorme, gente Não tem porque eu comprar outro guarda-roupa, não Vou usar esse daqui mesmo Calma aí, deixa eu... Ai, deixa eu abrir aqui Ó Então aqui tem esses nichos Olha só, o tanto de nicho Tem aquele maleiro enorme Tem mais três gavetas Tem um gorozinho aqui Oi, filha Oi Gente, ela ama essa banheira Não sei o que ela pensa que é Olha isso aqui O que você pensa que é, hein, Babi? E do lado de cá, gente Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês Porque tava cheio de coisa ali Do lado de cá Ah, dá Tá tranquilo Ele tem um treco pra pendurar aqui Um treco de pendurar E o outro de pendurar aqui Mais um maleiro Ó, daí aqui tem enchimento de almofada Que eu tenho que levar lá pra debaixo da cama, né Pro baú E essas malas aqui Eu vou levar pra... Pro outro guarda-roupa que fica lá no escritório Porque aquele guarda-roupa lá tá super vazio Então assim, não irei comprar outro guarda-roupa Ó, vou usar esse guarda-roupa aqui mesmo Teve lindonas que falou Ju, envelopa o guarda-roupa e tal Não sei se eu vou envelopar, gente Porque essa... Essa aqui, ela tem tipo uma texturinha, sabe? Não sei se dá pra vocês verem Mas ela tem tipo uma textura Uns risquinhos Deixa eu ver se eu consigo focar Ó Que dá pra sentir assim Então às vezes na hora de aderir o papel Ele não adere direito Vai começar a descolar Aí só vai me dar dor de cabeça, sabe? E provavelmente o berço do Calé vai ser clarinho Então não vai brigar não Porque ó, aqui tem a penteadeira clarinha A sapateira E não fica feio não com o guarda-roupa, sabe? Porque ele é um tom clarinho Então... E ele é bem granol Ele vai até o teto Essa parte aqui também eu vou reaproveitar Gente, ignora isso aqui, tá? Porque eu tava gravando o vídeo Essa parte aqui eu também vou reaproveitar Vocês me deram muitas ideias pra usar essa parte aqui Então aguardem que essa parte não vai sair Eu vou usar também E é isso, gente Então não irei comprar outro guarda-roupa A banheira, vocês falaram Ju, guarda ela, não deixa ela vista Eu vou esvaziar essa parte aqui Vou desmontar ela E daí ela fica aqui dentro Ela cabe ali tranquila, fechadinha, né? Guardadinha Eu vou deixar enquanto, né? Não for... Quando estiver perto da data, assim Eu tiro pra fora Mas é isso, gente Não irei comprar outro, não Vou usar esse mesmo E pra vocês terem uma ideia Do quanto esse guarda-roupa aqui desse quarto Gente, o tempo, tá? Olha isso aqui Não sei se na câmera dá pra ver Mas tá todo branco lá fora Tipo uma neblina, sabe? Deixa eu virar a câmera pra vocês verem Esse guarda-roupa desse quarto aqui Meu anel tá tudo virado, gente Tá caindo o dedo Ele é enorme Ó Eu trouxe os tapetes pra cá, né? Pra eu pôr aqui Ele tá todo vazio Esse guarda-roupa aqui, ó Eu deixei essa parte vazia pra Quando vem visita poder usar Aí nessa parte aqui A gente colocou aqui Violinho do Wesley Tem quadros aqui Que vai sair E essa parte aqui Vai vir pra cá E aqui também vai ficar a mala Porque, gente Olha isso aqui Aqui é muito grande Tem uma curva que vai pra lá ainda Então a mala vai ficar aqui Aquela parte que tá na Na porta de espelho Daquele guarda-roupa Vai ficar tudo aqui Guardadinho E ainda tem o maleiro, gente Que esse maleiro a gente nem usa Não tem nada dentro Então se faltar espaço A gente põe pra ali Então vai ser basicamente isso Aquelas coisas Vai vir pra essa porta aqui Vai ficar tudo nessa E essas coisas aqui também Tem quadros ali pra instalar E tudo mais Mas enfim, gente Só essa porta que eu deixo livre Pra visita quando vem, né? Poder acomodar as coisinhas delas E tudo mais Essa gaveta também eu deixo livre E aqui também tá livre, ó Aí aquela parte Como fica em cima da cama Não tem nada, ó E é bem grande Bem fundo, sabe? Ó Mas enfim Vai ser utilizado esse guarda-roupa E é isso, meus amores Tirei a dúvida aí de vocês Se vocês tiverem mais dúvidas Deixa aqui nos comentários Que eu vou respondendo vocês Tá bom? E enfim Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu gostei Me acompanha no Instagram Que eu tô sempre por lá E se inscreve aqui no canal Pra vocês não perderem nada, nada Gente, certo? Tá chegando muita coisa legal Que vocês vão amar E eu tô amando as dicas Que vocês estão me dando No último vídeo Vocês me deram muitas dicas De como reaproveitar o quarto, né? Melhor Dicas de montar coisas Gente, sério Vocês arrasam nas dicas Porque querendo ou não, né, gente? Maria é de primeira viagem aqui Então a gente precisa desse Desse tete aí Pra gente ir trocando experiência Mas é isso Um beijo Até o próximo vídeo Confesso que agora tá esfriando, gente Vou apoiar o moletom daqueles E é isso Tchau Tchau